Olá, hoje nós estamos iniciando uma escola para casais. Você quer ter a sua girlfriend? Você quer ter o seu boyfriend? Você quer se casar? Essa escola é para que você viva bem, feliz e abundante no seu relacionamento. Eu sou o Alisson Ricardo de Freitas. Eu sou a Inga. E nós vamos te ensinar tudo para se ter uma vida feliz, agradável, top, maravilhosa, intensa, sensacional, como casais. Você está no canal Manual de Sobrevência do Homem, um canal que vai te preparar para uma vida top, incrível, sensacional. Onde você vencerá todos os obstáculos que aparecerem no seu caminho. Hoje, a primeira aula, nós vamos falar sobre... Não repara que eu estou muito branca, não. Eu passei muito brase. Aí eu posso estar fantasma. Qual que é o ensinamento para casais hoje? Todos temos que mudar. É. É. Na verdade, a pergunta não era essa. A pergunta era... Quem tem que mudar no relacionamento para que ele descer? E se você ficar até no final do vídeo, você vai saber e compreender tudo. Eu acho que eu dei a resposta também. Deu, mas não tem problema. Então, você casou comigo. Vamos começar por isso. É, vamos lá. Você, quando casou comigo, você sentiu que eu... Quando casou, não. Quando você começou a se relacionar comigo. Vamos começar bem do início, para ficar tudo muito mais fácil. É, vamos lá. Quando você me conheceu como... Como namorados. O que você sentiu da minha personalidade, do meu jeito de viver, do meu jeito de pensar. Seja sincera. Calma, vamos... Seja sincera. Tá, vamos poupar. Primeira coisa. Primeira coisa é o seguinte. Só dando uma breve introdução, tá? Tá. Tudo jóia. A criança, ela é criada pelos pais como se ela fosse um reizinho. Não é isso? Ah, não. Tem que fazer tudo para aquela criancinha. Não é isso? Ah, só não. Generalizado, lógico, né? Aí, quando você cresce, torna adulto e você começa a namorar... Você acha o quê? Eu sou perfeita. Eu fui criada assim, eu entendi isso, né? Eu tive esse entendimento. Que eu sou perfeitinha. Vou mudar para quê? Eu sou a perfeita, eu sou a rave. Não. Eu sou a correta, eu sou a verdade. Porque é uma PNL que a pessoa faz, não é isso? E aí entra o... Pode se interromper um pouquinho? Pode. No caso, quando você diz que é perfeito, é só para o pessoal entender. Porque isso aí é um inconsciente. Isso. Você se sente perfeito inconscientemente. Porque às vezes você fala outras coisas. As palavras não traduzem 100% as suas ações. Isso. Você vai ver se a pessoa se sente perfeita ou não em qual quesito? Nas atitudes. E qual a atitude que vai mostrar que a pessoa se sente perfeita? Ninguém serve para ela. No caso, a gente está falando de mudanças, né? Isso. O namorado. Ela começou namorando, é isso? Ah, não. Esse cara não serve para mim, sabe por quê? Ah, ele é assim. Não gostei. Entendeu? Aí tchau. Pois é. Mas no caso, a pergunta é... Quem tem que mudar? Lembrou? Isso. Aí começou a relacionar. Aí a gente foi para o outro quesito que você disse, que é da perfeição. Olha só, você soma. Quem tem que mudar? Perfeição. Você conhece que uma pessoa se considera perfeita nesse quesito de mudança? Como? Como? Quando ela acha que não tem que mudar nada. Exatamente. Se eu sou perfeita no inconsciente, para que eu vou mudar? Porque é isso. É o outro que tem que se adequar a mim. É o outro que tem que mudar. Porque o que eu carrego dentro de mim, não importa. É perfeito. Isso. Se eu carrego algo perfeito dentro de mim, o outro, eu não tenho que mudar. Quem tem que mudar é o outro. Ah, vamos dar um exemplo. Eu gosto de ficar em casa, sou caseira. Isso. Aí o meu namorado só gosta de sair. Não, o problema é ele, que ele sai demais. Porque eu sou perfeita. O certo é ficar em casa. É isso, é a perfeição. Entendeu? Exatamente. Aí a pessoa começa a namorar, igual você falou. É flores maravilhosos. Porque não começou a comer um quilo de sal, que era o que a gente ia dizer. É a pergunta que eu disse, né? Para você dizer, no começo do namoro, o que você achou da minha personalidade? Ué, no início do namoro é tudo maravilhoso. Por que é tudo maravilhoso? Porque não comeu um quilo de sal ainda. Tá, mas o que significa comer um quilo de sal com a outra pessoa? Ainda não passou tempo suficiente para conhecer de verdade a pessoa. Porque no namoro você... Tá lá, como é que é o namoro? A pessoa fica a semana inteira? Porque é assim, o homem e a mulher trabalham a semana toda. Aí se encontra no sábado, no domingo, para sair, para ir num parque, no cinema. Pronto, ficou o quê? Cinco horas no máximo. Mesmo assim, cinco horas de diversão. Isso. A diferença de eu ir no parque, me divertir, para uma rotina diária. Exatamente. Tem diferença? Nossa senhora, eu trocou. Por exemplo, ir no parque, se divertir, comer alguma coisa e namorar, tem diferença de lavar vasilha? Claro. De lavar banheiro? De arrumar casa? O namoro é como se a pessoa está nadando na superfície. Aí, quando você aprofunda, você mergulhou. Aí você está vendo como é que é o namoramento. Essa superfície aí, a gente está falando em relação a conhecer o outro. Isso. Você, que está namorando, você não conhece essa pessoa. Você não conhece, sei lá, 10%? 1%. Você não conhece 1% dessa pessoa. Você que está olhando essa pessoa no Instagram, vendo as fotos, vendo as coisas que ela colocou, você não conhece essa pessoa 1%. Aí, eu vou fazer assim para poder falar, pode? Tá. Aí a pessoa é maravilhosa. Aquela mulher assim, escultural, cinturinha, modelo. Legal, continue. Aquela mulher é modelo lá no Instagram, você começou a namorar ela, maravilhosa. Ó o corpo, barriguinha tanque, a bunda perfeita. Namora, beleza, namora. Meu amor, você vai conhecer ela, quando você casar com ela, quando você morar junto. É o que eles falam, quando você começar a comer 1kg de sal. Aí vem o passo que nós estamos querendo entrar. Esse relacionamento vai dar sequência. Posso falar uma coisinha? Na minha opinião, quando os dois mudarem. Aí entra a questão da mudança. Não, mas isso aí adiantou todo o nosso assunto, de novo. Esse aí tem que ser para o final. É mesmo, então vamos juntos. Viu, galera? Finge o que não escutaram e assista o vídeo até o final. Que a gente vai dar a conclusão que ela deu agora. Mas que a gente está dando espaço, né? Eu só falei errado. Você não pode falar a conclusão no meio do vídeo. Né, galera? O que eu estava querendo dizer é sobre a aparência. É. Gente, aparência não é conhecer a pessoa. Isso eu falei ali. Pois é. Mas aí eu quero falar sobre isso. A aparência não é conhecer a pessoa. A pessoa que tem um corpo escultural é uma casca. Você não conheceu a pessoa. O seu espírito, ou aquilo que você gosta, ou aquilo que é divertido, ou a personalidade, ela vai interagir, não é com o corpo de um ser humano. Escuta isso que eu estou te dizendo aqui agora e grave na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Primeira lição. Primeira lição dessa escola. A Emília não vai me interagir com a minha casca. Não. Ela vai interagir com a minha personalidade, a minha essência. Então você diz, ah, eu gostei de fulano de tal, não gostou nada. Você não sabe, você não conhece o fulano de tal. Você chega e fala assim, eu gosto de laranja. Aí eu chego, pergunto, você já comeu laranja? Não, nunca comi laranja. Não sei nenhum gosto, mas gosto. É a mesma coisa. Você olhou aquela foto no Instagram, nossa, linda, maravilhosa, adorei. Não adorou nada. Você achou que é bonito. Dentro da sua perspectiva de beleza. Porque para mim a beleza engloba tudo. Todos nós somos bonitos. Nós somos bonitos e diferentes. Agora, te fizeram acreditar que aquele tipo de pessoa é bonita. Aí você está caindo nisso aí e seguindo. Mas, para conhecer um ser humano, está comendo um quilo de sal? É. Vai vivendo com essa pessoa. Agora, a segunda pergunta. Eu tenho para você. Depois de quanto tempo de namoro você conheceu um pouco da minha personalidade? Mais ou menos, sem muita... Um ano. Um ano. E vamos à terceira pergunta. Depois que você conheceu, você teve um baque ou não? Sim. Por quê? Porque eu achava que era uma coisa e era outra. Exatamente. Sabe aquela música da... Eu acho que é Marília Mendonça. Agora estou no meio dos carros. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Não é? É isso. Gente, está todo mundo caindo no mesmo golpe. Isso. O golpe, quem está dando, não é ela em mim, não. É eu que estou dando o golpe em mim mesmo. Porque eu não conheço ela. Crio uma Emília que não existe. Eu vou cair no golpe. Agora, ser eu é errado? Não. Não é, gente. É o grande x da questão. Eu ser eu mesmo não é errado. A Emília ser ela mesmo não é errado. Agora, antes de namorar... Eu estou te dizendo, eu fui casado 20 anos aí. Então eu me preparei para um namoro. E o que eu mais queria no meu namoro... Ela sabe o que é. O que é? O que é? Antes de namorar. Uma pessoa. Não, mas eu te falei. Falei várias vezes. Ver se você consegue. Casamento. Não. Eu falei que eu ia casar com a pessoa que eu sentisse o que por ela. Coisas boas. Gostoso. Isso. Essa é a minha palavra. Eu falei assim, eu vou casar com a pessoa que eu senti gostoso. Quando eu convivei com ela. Quando eu convivei com ela. Por exemplo, eu convivei com algumas mulheres. Não senti gostoso. Para mim não foi legal. Aí eu convivei com ela e senti. Entendeu? Eu senti gostoso de estar com ela e de conhecer a personalidade dela. E você? Isso. Isso o que? O que você está dizendo? Não, mas agora que é a hora que você diga as suas coisas. Então, é que o assunto é o que? Quem vai mudar não é isso? Quem que vai precisar mudar? Será que é o outro? Será que é só o outro que tem que mudar? Porque vai chegar uma hora no relacionamento. E vai ser necessário acontecer mudanças. É, porque vai ter atrito. Isso. Porque aquela pessoa que você falou, não é isso? Você sentiu gostoso. Mesmo eu sentindo gostoso. Mesmo assim. Vai começar o atrito. Começou no Vamos Ver, morando junto. E também naquele relacionamento. Hoje em dia é assim. O cara mora de uma casa, a mulher mora de outra. Isso aí pra mim também é fácil. Eu quero ver. Aí você não pode entrar nesse mérito. Porque eles querem sim. É, tá certo. Então deixa. Quem quiser. Quem quiser sim, tá. Quem quiser ter senão errado, pode continuar. Mas quem quiser morar junto. Isso. Aí vai começar muito mais atrito. É, então nós estamos falando pra quem está casado, morando junto. Isso. Quem, gente, presta atenção. Quem quiser morar separado, tranquilo. Sem problema. Vai seguir a vida. Vai colher as coisas lá desse tipo de namoro que eu não conheço. Não posso nem falar nada sobre isso. Agora isso é pra quem está morando junto. E começou o atrito. Entendi. Mas eu acredito que mesmo a pessoa que mora separado, uma hora ali, uma hora vai ter um atrito. Vai ter menos, mas vai ter. Tipo assim, a pessoa está até passeando ali. Ah, eu quero ir no shopping. Ah, não. Eu quero ir em outro lugar. Começou o atrito. Começou. Ah, não. Divergência. Eu quero sair sábado. Não, eu quero ficar em casa. Entendeu? Uma hora vai ter uma divergência. Mesmo nesse tipo de relacionamento que nós estamos falando. Só que eu dizer que talvez seria mais fácil. Mas eu também não posso falar que eu também nunca vivi isso. E cada um tem sua escolha. Mas enfim, vai ter um atrito. Nós estamos aqui pra ensinar como resolver esse atrito. Resolver o atrito. Quem muda? Quem que tem que mudar pra resolver o atrito? Essa é a pergunta. Exatamente. Aí vamos dar um exemplo? Pode ser? Pode ser o de dormir? Pode. Você, quando a gente começou a morar junto, você queria dormir quantas horas? Nove horas, no máximo. Às oito, né? Oito, nove no máximo. Oito, nove. Por quê? Porque era assim, lá na casa da minha mãe. Isso. Ela aprendeu na casa da mãe dela que dormir oito, nove horas era o correto. E eu? Eu tô brinca. Você? Três da manhã. Eu dormi duas, três. Não tinha horário. É. Não tinha horário pra nada. Não tem regra pra dormir nenhuma. Isso. Eu aprendi isso. Almoço também. Vocês almoçavam três da tarde na minha casa. É, mas vamos manter só um quesito que você acha. Não vai embaralhar a mente deles. Aí, chegava a hora de dormir, o que que acontecia? Brigo. Atrito. Atrito. Aí chegou a atrito. E como resolve esse atrito? Eu que durmo três horas da manhã, chego que ela tá certa. Você está correta. Agora eu vou dormir oito horas. É, eu sou a perfeitinha. O certo é dormir nove. Ou então, você fala assim, não, o que é isso, Alisson? Você está certa. Vou dormir três horas da manhã. Você é o perfeito. Verdade. Tem que ser dica. Você que está assistindo esse vídeo aí. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Quem muda? Eu ou ela? Isso. Digita aí nos comentários. Dê sua opinião. A gente quer saber. A sua opinião é importante. Como que a gente resolveu esse problema? Ué, vamos pegar o meio termo. Não, mas não foi assim, não. Não faço, não. Não. Você lembra como é que foi que resolveu? Não lembra? Eu lembro. Como? Brigando. Mano, brigava todo dia. Estou te dizendo. Ah, tá. Entendi. Todo dia. Chegava a hora de dormir. Era uma briga. Não foi assim. É. Ah, e aqui nós sentamos. É, não. E agora que nós somos os monges. Isso. E tudo tranquilo, o casal perfeito. Não, claro que não. Não. Era briga. Gente, briga todo dia. Isso. Ela chegava e falava assim, nossa, já está tarde. Vamos dormir? Aí eu me enfurecia. Porque eu sou um cara nervoso. Isso. Quando me chama a atenção, minha personalidade. Quando me chama a atenção, quando me pressiono, quando querem me mudar, quando querem mandar em mim, eu fico nervoso. É. Não sei se vocês vão ver no vídeo aí, minha cara fica assim, ó. Uhum. Eu, às vezes, sou nervoso 24 horas. Eu sou meio doidinha. É, ela é... Ela não está de arco hoje, mas ela usa os arcos dela. É, teve as brigas, né? Enfim. As brigas, não. Não, teve muitas e muitas brigas. É. O que eu estou tentando dizer para você é que talvez tem um casal que vai na televisão aí e fala que é tudo mil maravilhas. Isso. Aí você está vivendo um turbilhão de problemas. Pé de guerra. Um pé de guerra. Aí você fala, uê, o que é isso, velho? Eu estou todo errado. Por quê? Estão falando que é bem tranquilo. Você faz assim, ó. Já notou? É. Estão falando que é bem tranquilo. Chega que está tudo ruim. Tudo difícil. Então, galera, demorou. Eu não sei nem quanto tempo. Era briga todo dia por causa do horário. Presta atenção. Mas uma coisa. Por causa do horário de dormir. Imagina as outras coisas. Eu falei das outras. É. Mas, no fim, a gente ia brigando. Ela falava o horário dela. Eu falava o meio. Eu brigava. Um achava que era certo. Outro achava e tal, tal. Até que hoje a gente dorme quantas horas mais ou menos? Dez e meia, onze horas. Isso. Onze horas. Estou anotando. É. Era onze horas. Ou seja, de oito... Isso. Para três, caiu onze. É. Qual que você acha que foi o segredo para resolver esse problema? Não sei. Os dois mudarem. Isso. Os dois mudarem. Mas tem mais coisas também. Os dois mudarem. Brigar. É. Se não tivesse briga, se um cedesse, o outro ia sair prejudicado. É verdade. Concorda? Concorda. E outra coisa. Eu acho que é a principal de todas elas. Não separar. Ah, sim. Entendi. Porque o atrito vai chegar. Aí o que a pessoa pensa? Vai chegar. Separar. É esse, cara. Não serve para mim. Não dá certo. Não dá certo. A gente briga demais. Incompatibilidade. Isso. Não, gente. Não tem ninguém que vai ser compatível com você. Não existe. Porque você é o único. Escuta. Se tiver um casal 100% compatível, eu vou te falar que deve ser um em um trilhão. Que existiu na terra. Estou falando aquele que fala assim. Não é perfeito. É. Não é perfeito. Você vai ter que resolver. Está lá o nosso mural ali. Resolver o problema. Surgiu o atrito. Surgiu a briga. Ótimo. Sua grande chance de resolver. É. Porque a gente está aqui mostrando aqui. para você que está assistindo a gente. Geralmente a pessoa que está ali do outro lado, né? Vendo. Está se mostrando casa a gente. Se passa como um casal perfeito. Que a gente não briga. A gente briga direto. Eu estou falando a verdade. Eu falo que eu engordo. Eu falo também que a gente briga. Entendeu? Ontem eles me perguntaram que eu estava de serviço. Nossa. Vocês são um casal top, hein? Parece até que vocês não brigam. Eu falo assim. Não, a gente briga quase o tempo inteiro. É, até o Bob perguntava para você também. É claro que desde o início. Porque quando começa o casamento, ou o relacionamento mais íntimo, que você convive mais com a pessoa, aí surge um monte de problemas ao mesmo tempo. É. Daquele dia até hoje, por exemplo, se surgiu 50 problemas, nós resolvemos 40, sobrou 10. Então fica muito mais fácil viver. Por exemplo, de dormir, né? Já foi resolvido. Já foi. De dormir. Horário do almoço. Pegar o Davi, horário do almoço. Isso. De sexo. Você acha que sexo não dá problema, não? Também. Dá? Dá, com certeza. Dá um monte de problemas. De sair. É uma infinidade de problemas. Por quê? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Mas o grande segredo, quando começar uma briga, senta e anota qual é o motivo da briga. Horário de dormir, anota lá. Pelo menos uma coisa. Você trabalha naquilo durante um mês. Mas também, é só... Beleza, só abri um parênteses. Pode? Pode. Vou dar um exemplo, tá bom? Você me permite, de um relacionamento anterior que eu tive. Sou gratuito. Eu tô fazendo roupa na ponta. Você me perdoe, então. Às vezes, por exemplo, o meu relacionamento anterior, ele saia muito com os amigos, tá? Aí, eu falei pra ele. Ai, você sai demais com os amigos. É o problema. O atrito chegou. E o que que ele fez? Nada. Como se não tivesse acontecido. Como se a minha demanda... É. Fingiu que não ouviu e continuou saindo com os amigos. Aí, isso. E eu só percebendo. Até que chegou num ponto que, uai, minha demanda... Entendeu? Ué, eu tenho que... Só eu que tenho que aguentar, ele só sai com os amigos. Isso, é isso mesmo. E ele não tem que dar, não, peraí. Eu tenho que sair menos. Exatamente isso. Eu que tenho que aguentar tudo? Não. Eu não aguentei, então eu terminei. Isso. Você entende? Então, tipo assim, a demanda vem pra você. Olha, você tá saindo com os amigos? Aí, o cara finge de bobo. Não, eu que sou verdade, você tá achando. No caso, por exemplo, eu resolvi esse problema seguinte, da seguinte forma. Ah. Na verdade, você não ia falar isso, mas olha, você falava assim, para de sair com seus amigos. É o que costuma ser feito, né? Ou, você tá saindo demais, tu sabe cheio. Pois é. Aí, o normal é a pessoa chegar e falar assim, para de sair com seus amigos. Ela não quer que saia. O cara fala assim, não, eu vou sair. Isso. Tipo assim, para e não para. Isso, é isso. Aí que surge o quê? O atrito. O atrito. Mas aí vai surgir o quê? A solução, que é o quê? Eu vou parar de sair um pouco e você vai suportar um pouco. Isso. Porque você casou com um cara que gosta de sair com os amigos. É. Simples. É, eu tô falando isso, mas às vezes o cara, eu tô te falando, ela tá aí, tudo bem, ela tem que aguentar sair um pouco. Isso. Isso. E o cara tem que parar um pouco. Mas às vezes o cara... Aí o atrito não vai ser resolvido. Igual o outro também. Aproveitando... Vocês entenderam, gente? O atrito resolve assim. Isso. Essa é a lição. Se o cara saísse dez vezes no mês com os amigos... Sai cinco. Sai cinco e você aguenta cinco. Isso. Mas você não precisa aguentar cinco... Triste. Pode sair cinco com as suas amigas. Isso. Aí você já fez um plano melhor. É. Porque direitos iguais, né, galera? Se o cara pode sair cinco vezes com os amigos, a moça pode sair cinco vezes com as amigas. Essa é a nossa primeira lição dessa escola. É, que é a resolução dos atritos, né? Aí tinha outro problema, pode falar? Quer que eu resolva mais um? Quero. Tá, fala. Aí o outro relacionamento, eu falei com ele assim, você não tá me dando atenção. Hum. É a mesma coisa. Aí, ele achou ruim... Então vamos supor que eu tô resolvendo esse problema. Que ele não tava me dando atenção e terminou comigo. Espera aí. Eu resolvendo esse problema seria o seguinte. Você tá falando comigo. O cara não tá me dando atenção. É. A primeira coisa que eu pergunto. O que é atenção? Ué. Me ouvir, sair comigo, passear, ter um diálogo. Aí você se falou quatro coisas. Ouvi o desabafo. Cinco. Cinco coisas. Tá só eu e a pessoa. Seis coisas. Você falou seis itens. Gente, nenhum ser humano consegue mudar seis itens de uma vez. É tipo, na verdade, seis itens. Não, eu tô resolvendo o problema. Mas é sinônimo. Não. Seis itens. Eu tô resolvendo o problema. Eu faria o seguinte. Fala só um principal. Hum. Você não tá conversando comigo. Pronto. É. Eu pegaria o carinha. Ó, carinha. Ela quer que você converse com ele. Com ela. Ela quer que você converse com ela. Aí eu perguntaria, qual o tipo de conversa? Gente, o trem é bem simples. É. Pegaria e faria um relatório daquilo. Ó, ela quer que converse. Esse tipo de conversa. Aí eu ia conversar com ele. Perguntaria se ele daria conta, se ele consegue fazer isso, se é fácil pra ele. Quanto tempo que ele precisa pra fazer isso. Pronto. A demanda. A demanda seria o quê? Ele tem um mês pra melhorar a conversa com você. É por itens. Não vai ser seis de uma vez não. Porque é sacanagem. Ninguém aguenta. É. Aí ele, depois de um mês, você encontra por semana com o carinha e a moça. Aí eu pergunto pra ela. E aí? Como que foi? Aí ela fala assim, não, ele conversou comigo. Aí ele conversou comigo só três vezes. Aí eu perguntava pra ela. Porque a pessoa não sabe que tá mudando. Ela tem que dar chance o outro de mudar. É. Aí ela chega e fala assim, eu chego e falo pra ela. Mas ele conversava quantas vezes? Ah, nenhum. Então, ele orou. Três. Próximo mês a gente continua no quê? Em conversa com a esposa. O mesmo item. Porque aí é pra ele melhorar. Os restos, vai deixando. Porque ninguém consegue mudar um tanto de coisa ao mesmo tempo. Sim. Sabe o que que acontece que eu tenho visto? Eu falo assim, gente. É uma experiência de vida, tá? Que eu tô vendo. Como nós estamos hoje numa sociedade fast food, as pessoas não estão com paciência de esperar o outro ter esse ajuste. É, tem que esperar. Ah, então eu vou terminar. Aí termina. Você entendeu? Agora ele fez comigo. Ah, você não dá muita atenção. Ah, então me dá um tempo pra terminar. É, porque... Ou, e se veste? Quando que eu também não terminaria, nada disso. Quando que hoje estão resolvendo o problema sim. Terminando. Presta atenção no que eu te disse. Você, pra mim, agora você falou seis itens. Seis. Naquela época, você nem sabia dessas coisas que a gente tá conversando. Será que você não queria que ele resolvesse os seis itens de uma vez só? Entendeu? Ninguém dá conta de tanta pressão assim. Aí o que que ele quis? Vou embora. Não aguento. Gente, às vezes é fácil resolver o seu problema de relacionamento. Às vezes uma pessoa que tem conhecimento, discernimento, calma, sabedoria, que tá do lado de fora, pode fazer isso com simplicidade. Mas às vezes, amor, às vezes o cara ou a mulher, qualquer um, pode ter entendido que é um problema só. Mas não quis resolver. Entendeu? Às vezes ele entendeu. Às vezes ele não entendeu o que é seis. Mesmo assim, é porque a pessoa tá no fast-fire, ela quer coisa rápida. Ah, tem problema? Eu não dou conta de resolver. Então, eu vou embora. Não, entendi. O que eu tô dizendo, eu tô fazendo análise do que você tá me dizendo. Porque eu tenho só as suas palavras. Mas se eu for resolver um problema de casais, eu vou escutar os dois. Esse é o grande segredo de resolver um problema de casais. Escuta um aqui, escuta outro ali. Faz um esquema tático pra melhorar, não separar. Desde que os dois queiram. Isso, mas o que que acontece? Ninguém tá querendo, ó, mudar. Não, às vezes eles querem, às vezes eles nem sabem, mano. Tô te dizendo. Às vezes eles não têm conhecimento. Entendeu? De como que faz, de o que é um casal. Quem que tá vendo? É porque hoje você tem um monte de informações. É. Que a gente conversa muito sobre isso, a gente escute muito sobre isso. Isso. Mas tem gente que não sabe de nada. Aí a única opção que eles têm, que é a mais fácil, é fugir, se separar. Isso. É o que eu tô dizendo. Tô dizendo. Eles estão fazendo isso. Fugindo e separando. Tô vendo isso aí. Isso. Entendeu? Tô todo mundo terminando. Não, por que tá todo mundo terminando? Porque também ninguém tá querendo mudar. Às vezes você até fala pra pessoa, olha, você tem que sair menos com o amigo. Você tem que aguentar. A mulher vai querer? Ah, não. Eu vejo isso no Instagram. Não, mas aí é o grande segredo. Porque a gente tá falando tudo. Se a pessoa não quer mudar, que tem que mudar 50% pro lado, 50% pro outro, é melhor ficar sozinho. Não serve pra casar ou ter relacionamento. Ou então, encontra alguém que queira só o outro lado mudar, que suporte tudo. A nossa lição, então, é o quê? Se você quer manter, você tem interesse. A gente tem interesse, não é? É. Se você tem interesse em manter seu relacionamento, seu casamento, você não quer separar. Isso. Então, os dois têm que mudar. Mudar pra ficar justo. Justo. Isso. Pra justar. Justiça. A justiça é os dois trabalhando de formas inteligentes e com sabedoria. E se não consegue fazer sozinho, procurar alguém inteligente e sabe que possa fazer isso. Então, pessoal, nós chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um clique no like. Se você acha que esse vídeo abençoou alguém e pode abençoar mais pessoas, compartilhe, porque a força maior do YouTube é o compartilhamento. Isso. E indo para a nossa frase final, que dizemos todos os nossos dias. E nós... Estaremos juntos. ...como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Curta, comenta, compartilha e dá o like. Woo! Tchau! 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 Tchau!